Maravilhoso apartamento para venda e locação no condomínio Art House, em Campinas, localizado no bairro Taquarau. Próximo e fácil acesso também ao bairro Cambuí. São quatro suítes, quatro vagas de garagem, mazer completo, living com pé direito duplo. Agende seu horário para visitas e mais informações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto